Andei ouvindo por aí Olha como é, olha como é Com ela quero viver a vida que a gente sonhava Nós dois anel nos dedos ando de mãos dadas Como naquele filme o final feliz Com ela quero realizar tudo que a gente disse O sofá na varanda e a nossa velhice Sonhos que você não quis viver Andei ouvindo por aí Que você tá falando que tá nem aí Que terminou comigo e tá tudo certo Que tá bem melhor sem mim Mas o cara que você perdeu Já conseguiu dar a volta por cima Perdeu uma menina Ganhou uma mulher Olha como é, olha como é Com ela quero viver a vida que a gente sonhava Nós dois anel nos dedos ando de mãos dadas Como naquele filme o final feliz Com ela quero realizar tudo que a gente disse O sofá na varanda e a nossa velhice Sonhos que você não quis viver Com ela quero viver a vida que a gente sonhava Nós dois anel nos dedos ando de mãos dadas Como naquele filme o final feliz Com ela quero realizar tudo que a gente disse O sofá na varanda e a nossa velhice Sonhos que você não quis viver E aí E aí E aí